Quase nunca vou à festa, não vejo televisão Não gosto de usar vermelho, não me banho com loção Não sei falar e esperanto, conversar fiada eu não Quando durmo, sonho, sonho, quando acordo como pão São Judas, São Benedito, São Cosme, Cristinho meu A paixão é roupa velha, que o rato da dor voeu Que o rato da dor voeu Passo horas só passando, como ferro que só passa Cachaça boa eu conheço, é pelo brilho da taça O mundo anda sem guia, make a vida desgraça O de move sem governo, ave maria sem graça O mal da nafitalina é a vitória da traça São Judas, São Benedito, São Cosme, Cristinho meu A paixão é roupa velha, que o rato da dor voeu Que o rato da dor voeu O carro que eu andava parou pra trocar pneu A existência é um carro, na oficina de Deus São Judas, São Benedito, São Cosme, Cristinho meu A paixão é roupa velha, que o rato da dor voeu E o rato da dor voeu